Ah, Eves, cadê vocês? Eu queria mostrar que esse novo creme de envelhecimento faz qualquer mulher parecer mais bonita, jovem e vibrante. É praticamente mágica. Realmente impressionante. Não vejo diferença nenhuma. Sua poção não funciona. O que o senhor disse? Ela continua a mesma velha coroca de antes. Que isso? É da minha mãe que o senhor está falando. Ah, me desculpe, mas não dá pra perceber. Eu tenho pena de você daqui a 30 anos. Harry, coloque esse lunático pra fora. Lunático? Segurança. Eu sou um grande e poderoso gargabel. Lunático? Lunático poderia fazer isso? A lagabela. Deus meu, mamãe. Como fez isso? Isso é tudo de bom. Toda fila. Perdão. Mas lobáticos e grandes feiticeiros não revelam seus segredos. Deus meu! Não, 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 não. Não vá. Eu preciso saber o que fez. Não conto. Por favor, senhor. Faz de novo. Eu até posso, mas tem que me convencer. O que é que você deseja? Riqueza? Fama? Fortuna? Com a minha ajuda, o mundo inteiro vai conhecer o nome de Engasgamel. Engasgamel. Isso. Com a minha ajuda, o mundo inteiro vai conhecer o gênio que é Gargamel. Perdão. Por acaso você disse gênio? Senhor Gargamel, eu vou ser franca. Clinique, Lancome, Mac matariam pelo que tem nesse anel. Então, matamos eles primeiro? Deixa eu ver. Precisamos de cavaleiros, de preferência com armadura, uns arqueiros, flechas venenosas. Gostei da sua atitude. E espetos para as cabeças deles. Querido, a apresentação é tudo. Ah, e é claro. Nossos testes serão livres de crueldade animal. O que? Quer cobrar mais pela crueldade animal? É isso? Cai fora daqui. Que senso de humor perverso. Gostamos tudo, não gostamos? Não é? Eu já falei. Cai fora. Senhor Gargamel, agora me prometa, querido, que pode recriar exatamente o que fez com a minha mãe em grande escala. Faça isso e o mundo vai venerar você. Ouviu isso, cruel? Veneira. Ah, e o som dessa palavra me faz arder como... Ah, Romero, não. Máquio. Mártir. Isso, obrigado. Ah, graças aos deuses. Urinal. Essa porcaria que vocês chamam de Dom Perignon desce direto para a bexiga. Toma, joga pela janela. Vai, é pra hoje. Anda. Agora, voltando ao assunto. Então temos um trago, senhor? Ainda não, minha caradonzela. Primeiro, eu preciso pegar meus esmerdes.